Primeiro o ator, punho cerrado, fé na conduta Ligeiro na esquiva, com os ataques a distrenças curtas É bruta a batalha, então que vale a pena Repense o bem, também reforça as pontes de safena Existirá uma solução, enquanto houver problema, então não trema, vai Eu trouxe as minhas armas, reais, não letais, musicais e literárias É a carne na navalha, é bem isso mesmo Atirador de elite, não gasta balaza mesmo, irmão O que te faz pedeira, estribeira? Que vento que tremula sua bandeira? Tá nessa por amor ou por besteira? Que força faz você tirar a bunda da cadeira? Marte ou morte, surto ou sorte, treta ou frustração ou reação O que propaga ou o que oculta, irmão Diz, o que motiva sua disputa? O que você defende? Qual é a sua luta? Diz, o que motiva sua disputa? O que você defende? Qual é a sua luta? Diz, o que motiva sua disputa? O que você defende? Qual é a sua luta? Diz, o que motiva sua disputa? O que você defende? Qual é a sua luta?